Mudando de assunto, 8 de janeiro de 2023 entrou para a história do Brasil como um dia em que a democracia no país sofreu um dos maiores ataques desde a redemocratização. Para que as pessoas tenham plena noção do que aconteceu naquela data tão triste, trocar informações e registros sobre os atos e evitar que episódios semelhantes voltem a acontecer no país, o Ibram lançou hoje no Museu Lassar Segal, em São Paulo, o programa Reconexões. A ideia é aproximar a população da própria história e permitir um maior diálogo do governo com a sociedade civil. Entre as ações do programa está a criação do Museu da Democracia. Segundo a ministra da Cultura, a obra será um ponto de referência em defesa dos valores da liberdade e igualdade política. Naquele dia que aconteceu aquele fatídico ataque, no dia seguinte eu cheguei em Brasília, visitei o prédio do Supremo Tribunal Federal. Foi alguma coisa assim que não tive palavras, eu entrei em choque naquele momento lá, até consegui me aportar e desde ali nós sinalizamos a história dessa criação desse museu e que vai acolher a tudo, porque é necessário acolher a tudo. Mas foi aquele fatídico 8 de janeiro que nos deu a certeza da necessidade de a gente realizar esse tão necessário reconhecimento para acolher esse lado da nossa história.